O matungo pousava no toco, seguro nas rédeas, manoteando o chão As sanfonas de Mia no canto, com viola, pandeira e violão Minha dama encurtava o passo, sentindo o compasso do meu coração Esse tempo já vai bem distante, tudo, tudo na vida mudou O piquete das vacas leiteiras cobriu-se de mato